Nossa, eu acho que essa parte já descreveu bem como até as próprias crianças acham um personagem sem graça. E na moral, esse gato tem asma por acaso, porque toda hora ele fica... E o peixe começa a falar do nada, cara, ele era um peixe normal até uns minutos atrás. Mas, porque eu ainda estou surpreso, cara, tu...